E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vídeo de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre embargos de declaração. Você sabe para que serve o embargo de declaração? Não? Embargos de declaração serve para a gente, depois que sai a sentença, se o juiz no dispositivo deixou algum ponto obscuro, contraditório, ou faltou alguma coisa ali que você pediu e o juiz não falou, uma omissão. Então, omissão, obscuridade e contradição. Um desses três pontos. Se tiver isso na sua sentença, daí você entra com o embargo de declaração. Tá, o embargo de declaração também serve para você protelar, porque quando você entra com o embargo de declaração, suspende o prazo, interrompe ali o prazo para você entrar com o recurso. Daí você só vai ter esse prazo do recurso, só vai começar a contar depois que sair publicado a decisão do embargos. Tem advogado que usa dessa artimanha. Quando ele quer protelar, ganha tempo e tal, ele faz isso. Entra com o embargo de declaração. Só que tem que tomar cuidado, porque se o embargo de declaração for declarado protelatório, tem multa de litigância de má-fé. Então, tem que tomar cuidado, né? Pois bem. Então, eu sempre dou uma explicação assim, para contar algum caso que eu tive. Então, eu tive um caso, foi uma ação de busca e apreensão, que eu não vou entrar muito no mérito, mas minha cliente pagou ali nos cinco dias o que ela estava devendo e tal, e mesmo assim, o banco vendeu o carro dela, o que não poderia ter acontecido. Então, nós entramos com uma ação de indenização, pedindo o valor que ela pagou no carro, corrigido, e mais, porque ela financiou, então ela pagou lá as parcelas com juros e correção monetária, né? Então, pedia esses valores que ela pagou, e uma indenização por danos morais. Demorou seis meses para sair a sentença, daí saiu a sentença agora. Daí o juiz, na sentença, o que ele fez? Julgou a ação totalmente procedente, só que, se a ação foi totalmente procedente, então ele deveria ter concedido o meu pedido. Qual era o meu pedido? Eu queria o valor que ela pagou no carro, corrigido, tá? O que ele fez? Ele mandou pagar o valor da tabela FIP da época. Só que, assim, o valor da tabela FIP é o valor normal do carro, tipo, o valor do carro. Ela pagou o financiamento, ela pagou com juros, ela pagou com ação monetária, então, ela pagou muito mais que a tabela FIP. Então, agora, eu vou entrar com embargo de declaração para falar para o juiz, excelência. Olha só, se o senhor julgou o feito totalmente procedente e não parcialmente procedente, se foi totalmente procedente, então, tem que devolver o valor que ela pagou no carro, que são as parcelas do financiamento, devidamente corrigidas. E a indenização por danos morais, isso aí tudo bem. Entendeu? Então, olha só, por que eu vou entrar com embargo de declaração? Porque o meu pedido era o valor que ela pagou pelo carro. Ela fez um financiamento, tipo, a título de exemplo, o carro valia 30, o financiamento dela foi 54 mil. É um exemplo, tá? Hipotético. Então, assim, então, ela, eu quero que o banco devolva o valor que ela efetivamente pagou, que é com o juiz do financiamento. e mais a indenização. Então, como ficou meio, digamos que, isso seria o quê? Uma omissão, né? Ou uma contradição. Porque eu pedi uma coisa, o juiz deu, o juiz julgou a ação totalmente procedente, mas ele foi contraditório, no sentido de não conceder o meu pedido, que era o que ela efetivamente pagou pelo carro, e sim o valor da tabela FIP. Não foi isso que eu pedi, né? Então, vou ter que entrar aí com embargos. Entenderam? Então, pra isso que servem embargos de declaração. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, pelos comentários. Às vezes, eu não consigo responder todos os comentários que deixam nos vídeos, porque são muitos, mas eu tento responder, na medida do possível. Tá bom? E quem quiser também mandar algum comentário mais urgente, quiser que eu veja com mais urgência, é só mandar no e-mail contato arroba vidadeadvogado.com.br Nesse canal, eu consigo responder com mais rapidez, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho